Se uma lei dessas realmente passa Se passa uma lei Onde as empresas não podem mais Demitir os funcionários por justa causa Pô, demitir alguém por justa causa O cara tem que tá roubando Tem que ser pego Cara, nossa, tem que Pra ser demitido por justa causa O que tu tem que fazer Se você comer a mulher do seu patrão Você não é demitido por justa causa Comer a mulher do patrão Não é motivo para demissão por justa causa Entendeu? Então só pra vocês terem uma noção Pra ser demitido por justa causa Você precisa comer a mulher do patrão Chegar no serviço bêbado Cagar na mesa do chefe E bater na recepcionista Aí Existe uma possibilidade de você levar A justa causa, se você fizer tudo isso junto Se você fizer só um Ou outro separado, você não leva Mas a questão é que Tipo assim, cara Se você é um empresário Ou se você daqui a pouco tá com um pequeno negócio Como que você vai contratar alguém? Porque no momento que você contrata alguém E aquela pessoa não precisa mais entregar nada E que ela vai continuar ganhando o salário dela Acontece a mesma coisa na política, né? Hoje nós temos uma porcentagem da população Que vive de dinheiro roubado da população Que não produz nada pra sociedade Depois que ele entra lá A única meta dele é se eleger Entendeu? Cara, assim Eu vou ser bem sincero Se eu tivesse uma empresa E passasse uma lei dessa Eu fechava a empresa Na hora Eu vinha no outro dia e falava Pessoal, grande abraço a todos Estamos fechando a empresa E deu Porque tá dizendo lá Na ideia constitucional Que eles estão querendo passar lá Que os empresários Não vão mais poder demitir Pessoas que não sejam por justa causa Pô, cara Eu não consigo entender, cara Tem umas É claro Isso não foi aprovado Nem nada Você vai agora entrar em votação Mas tipo assim Cara, se uma parada dessa Acontecer no Brasil Cara Assim Eu arrisco a dizer Que o desemprego Sobe 10% instantaneamente O desemprego Hoje tá em 13, né? Eu diria que vai pra 23, 25 Instantaneamente Porque quem vai ser o louco? Quem vai ser o louco De contratar alguém Dentro do Brasil? E aí outra Isso dá Eles tão falando ali ainda Que se tu foi demitido Nos últimos 20, 30 anos Aí tu vai poder Cobrar da empresa Cobrar o que, irmão? Não tô trabalhando lá Não tô fazendo porra nenhuma O que que eu vou cobrar o que? Cara Isso vai dar uma Incerteza jurídica Pras empresas De todo mundo fechar as empresas Aqui no Brasil Mas a ideia também é Isso dá uma Um sinal lá Pras empresas lá de fora Que tão pensando Em entrar dentro do Brasil Né? Tipo assim Não Irmão Nem vai pra lá, cara Nem vai pra lá Que você vai ter que Contratar as pessoas E vai ter que ficar Segurando elas pra sempre Né? Então pra quem não entendeu Tá na mão da STF Agora que eles querem Derrubar Uma parada Que foi feita lá atrás Mais de 30 anos atrás Dizendo que as pessoas Podem ser demitidas Sem ser justa causa Né? Então tipo Eles querem derrubar aquilo Pra ninguém mais Poder ser demitido Só se for por justa causa Eu falei Caraca, irmão Quem que tem Essa ideia, irmão? Quem que tem Uma ideia dessas? Eu fico imaginando Qual que é o nível De nazismo Que uma pessoa Tem que ter na cabeça Pra achar Que isso é uma ideia interessante Cara, eu não sei não Cara, eu já falei Eu falei pra vocês já Eu já falei pra vocês Não importa o tamanho Que a minha empresa fique Não importa Eu não quero saber O tamanho Que a minha empresa fique Eu nunca mais Terei nenhum funcionário Tudo vai ser Terceirizado É tudo Terceirizado E acabou É tudo contratinho Terceirizado Prestador de serviço E acabou Eu nunca mais Na minha vida Não importa o que aconteça Assinarei a carteira De ninguém Em hipótese alguma E deixo claro aqui Todos os meus funcionários Que eu tive até hoje Carteira assinada ou não Né? Eu ainda bem Nunca tive discussão Com ninguém Nunca Terminando Nunca levei nenhum processo Trabalhista Nem nada do tipo Tá ligado? Mas eu nunca mais vou Querer contratar ninguém Por causa de todo Esse cenário De incerteza jurídica Que eu não sei Daqui a pouco O cara vai ter o direito De morar aqui em casa Comer a minha mulher Tá ligado? Não Passar o STF Passou aqui Que o funcionário Pocou minha mulher do chefe Uma vez a cada 15 dias Não tem como saber mais Não tem mais como tu saber Quais vão ser As incertezas jurídicas Que vão acontecer Daqui a alguns meses Ou daqui a alguns anos Dentro do Brasil Então eu particularmente Nunca mais contrataria Ninguém Nunca mais Tu acha que hoje Eu não poderia contratar Alguém Para fazer thumbnail Para mim Para editar meus vídeos Poderia Não vou fazer Não vou fazer Vou ficar Ah André Mas se você tivesse Um editor Seus vídeos seriam melhores Certamente Ah André Se você fizesse Thumbis legais Se você tivesse um cara Para fazer thumbnail Pô Teus vídeos Iam dar mais views Caguei Caguei E caguei Forte Não Os vídeos vão ser Com thumbnails Idiotas Editados Com o meu cu E acabou a história Ah André Mas enfim Vai ficar melhor Então faz de graça Faz de graça Pega os meus vídeos Pega o meu vídeo Baixa ele Edita como tu ia achar Que ia editar melhor E upa num outro canal Aí cara Esses vídeos Aqui do canal Não tem direito nenhum Você pode fazer o que você quiser Com ele Cria o novo canal Do André Só que agora Com a super edição Entendeu Vai lá Pô monetizar Não tô nem aí Entendeu Eu não vou fazer Tá ligado Porque eu não quero criar Ter essa incerteza jurídica Que a qualquer momento Eu posso ser Tá ligado Ter uma penetração Não consensual Entre o meu funcionário E eu E não no bom sentido Entendeu Então Cara Brasil é isso aí Irmão Quem vai abrir empresa no Brasil Quem vai abrir empresa no Brasil Eu tive uma oportunidade Eu tive uma Eu tive uma oportunidade Há pouco tempo atrás Onde um investidor Que eu conheço Uma pessoa muito próxima de mim Falou E aí André Como é que tá E se eu te liberasse 500 mil reais O que tu faria hoje Eu falei Não Pô Não sei o que Sabe Tipo assim Pô O que eu vou fazer com 500 pau O que eu vou fazer com 500 mil reais Eu tenho que abrir uma empresa Você tem que contratar um funcionário Qualquer ideia que eu penso aqui Eu tenho que contratar alguém Então eu já não quero Entendeu E o cara falou Não Se eu te desse hoje 500 pau na tua mão O que que tu ia fazer Eu falei Cara Eu ia aplicar essa porra em renda fixa Eu ia aplicar essa porra em renda fixa E deu Era isso que eu ia fazer Não Não Mas tu não tem um negócio Pra nós abrir Que não sei o que Daqui a pouco Eu até consigo mais grana Eu falei Não Eu ia aplicar na renda fixa Desculpa cara Eu sei Ah André Isso aí você está sendo meio idiota Eu sei cara Mas eu prefiro dormir de boa Tá ligado Eu sei lá